Olha aí, brincadeirinha, de domingo à tarde, o Belga, Malinois, e aqui do outro lado, ela é treinada, tá Rodrigo com o Manguito, certo? E aí, ela pegou aí o prêmio dela, e aí, pega o gelo lá, e vai, 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 e aí, escreve aí a dor, Rodrigo, é como se fosse uma, parece ter uma martelada no meu braço, É um dentinho só É um dentinho É um dentinho só E aí, Foster Olha aí, 27 quilos Consegui um ataque O erro virou o braço em direção da cachorra Fazendo com que ela fosse direcionada para a parte menos acostada